Liberal News levando a notícia ao vivo, voltamos aqui direto da arena de convivência aqui do Parque Olímpico dos Jogos da Juventude. Ao nosso lado, não vamos entrevistar uma atleta, vamos entrevistar o pai da atleta. Olá, boa tarde, como é o seu nome? Henrique. De onde você é, Henrique? Sou do município de Manacapuru, no interior do Amazonas. E a sua menina, o que ela está participando aqui? Cara, é a primeira experiência dela nos Jogos da Juventude. Ela veio na competição de judô, ela tem apenas 14 anos. Como que ela chama? Ana Vitória. Como é que está sendo essa experiência de sair lá do região norte para vir para a região sudeste? Cara, está sendo uma experiência incrível. É a primeira vez que a gente viaja aqui para São Paulo. E ela poder vivenciar tudo o que está acontecendo aqui é algo inacreditável até para a gente. Que faixa do judô que ela está? Ela está iniciando no judô ainda, está em faixa laranja ainda. Enfrentou adversários aqui, faixa preta, faixa marrom, tudo. Mas tudo é um aprendizado. Fiquei muito feliz com a participação dela e com todos os atletas que vieram lá do Amazonas. Como que foi a escolha para chegar aqui? Ela teve que participar de vários campeonatos lá? Assim como nos outros estados, participam das seletivas, lá os jogos escolares do Amazonas. E lá ela foi campeã na categoria dela, no menos 52, e aí veio representar o Amazonas aqui nesse evento. É a Ana Vitória, né? Ana Vitória, minha filha. Já é Vitória no nome? Isso. Vai vir muitas vitórias por aí. Ok. Vamos com o pai da Ana Vitória, diretamente lá do Amazonas. Ribeiro Web News, levando a notícia ao vivo.